O CAS de Uvaranas era administrado pela FAO-EPG, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Institucional, Científico e Tecnológico da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A Secretaria Municipal vai ampliar os serviços existentes, com a implantação de três equipes de saúde da família e cinco equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, fornecendo consultas com ginecologistas, pediatras, obstetras e clínica médica. Além disso, serão desenvolvidas ações voltadas para grupos de gestantes, idosos, hipertensos e diabéticos. Os serviços no CAS, que hoje é o nosso pronto atendimento, ele está funcionando 24 horas por dia, ou seja, nós aumentamos a carga horária daquele estabelecimento. Nos demais, eles funcionarão de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. E nós teremos alguns serviços que, até então, não eram disponibilizados no CAS. Em cada um deles, agora, nós teremos uma central de vacinação, nós realizaremos exames preventivos. Os pacientes que lá forem buscar os serviços e que forem da área daquela unidade terão acesso às consultas, esse caso necessário for encaminhado, tiver a necessidade de encaminhar para um especialista ou um exame de maior complexidade, a entrada é por lá. O coordenador de atenção primária à saúde da Secretaria Municipal, Robson Xavier, diz que os outros CAS também passarão a ser administrados pela Prefeitura. A partir do mês de julho, nós assumimos o CAS Oficinas e o CAS Nova Rússia. Então, tudo isso faz parte do nosso planejamento desde o ano passado. Gradativamente, ao longo desse primeiro semestre, nós reassumirmos os serviços do CAS.